Oi amiga, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Hoje eu vim falar sobre perfumes que socorro, eu não consigo parar de usar. Tem uns aqui que eu já tô até escondendo de mim, porque se depender todo dia eu tô querendo usar, é meio que um favoritos do momento e vamos lá. Ah, se você caiu nesse canal de paraquedas e não foi inscrito e gostado do conteúdo, se inscreve e deixa o like aqui pra ajudar a amiga. Vou começar mostrando pra vocês meu mais novo amor, que é o, vou fazer mistério não, Peônia e Aplicô, é um perfume que eu conheci o hidratante, me apaixonei pelo hidratante, inclusive eu tinha muito medo de quando conhecesse o perfume não ter mais, não ter o mesmo cheiro do hidratante, né? Mas assim, eu achei o mesmo cheiro. Ele é muito maravilhoso, meu hidratante, quem acompanha sabe que acabou, eu sei que é ele e ele tá descontinuado, então eu ganhei o perfume, gente, que cheiro gostoso, vou até dar uma borrifada dele aqui. Nossa, perfume floral, mas um floral elegante, um floral delicado e ao mesmo tempo marcante, sabe? Perfume maravilhoso e é um vício aqui pra mim. O próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês, ele tá aqui toda semana, praticamente nos alas da semana, acho que vocês não tão dando nem conta, né? Mais de assistir eu mostrando esse perfume, mas gente, assim, aqui é realidade, é o que eu uso e eu preciso e gosto, né, de compartilhar com vocês. É esse daqui, ó, o Ana Furtado, já tô na segunda miniatura dessa, mas eu tenho de 100ml, ainda bem, quando esse acabar eu vou abrir o outro e, gente, que cheiro gostoso. Engraçado que quando eu comprei ele eu não liguei, sabe? Um perfume que você não dá muita confiança, eu não dei confiança pra ele. Depois, quando eu comecei a usar e apreciar a fragrância, eu falei, gente, que perfume! Uma abalagem pequenininha, de miniatura, baratinho, acho que eu paguei 12, 13 reais no primeiro, gente, ele é muito bom. Perfume elegante, dizem que parece, eu não sei se é o mesmo, é o importado, mas o cheiro dele, gente, é uma pegada, assim, de morango com frutas vermelhas, essa mistura, assim, um fundo almiscarado, que perfume gostoso, acho que super vale a pena. Outro perfume também que quando eu olho pra ele eu penso assim, ainda bem que eu comprei. É esse daqui, ó, o Uno Infinito. Eu não ia comprar, eu sempre falo pra vocês que eu não ia comprar, que eu testei por amostra, decidi que não ia comprar, até aparecendo uma promoção, foi 70 e poucos reais, eu comprei na Shopee. Gente, esse eu também vou sentir. Nossa, que perfume! Ele tem uma pegada de mel, algumas pessoas associam ele com o Ice Candle, não sei se é algum flunk, se é o tradicional, ele me lembra um pouquinho do tradicional, porque tem uma pegada de mel, inclusive eu nem sei se tem essa nota aqui, mas tem umas frutas vermelhas e parece que também tem umas frutas roxas, quando a gente sente, assim, dá um misto entre fruta vermelha e roxa e parece que elas se misturam, pelo menos é o que eu sinto aqui. Nossa, gente, é um perfumão, pensa num perfumão, isso daqui fixa, isso aqui deixa rastro, você passa, o cheiro fica, gente, que perfume potente, maravilhoso. Essa linha Uno da Natura, né, ela é muito boa, é uma linha que custa um preço mais elevado, mas assim, vale em cada centavo. Eu compro na promoção, mas eu pagaria o preço cheio nele, tá? Outro perfume também que aparece toda semana quase aqui é esse, o Ela Pérolas, eu já comprei, agora eu já tenho hipnose, mas continuo usando esse aqui, porque esse aqui é muito mais em conta e o cheiro é extremamente parecido com hipnose, gente, é cheiro de maracujaco, baunilha, sabe, um perfume misterioso, envolvente, sensual e também deixa muito rastro, isso aqui é uma bomba, você também passa e o cheiro fica muito bom esse cheiro aqui, gente, também é um vício. Outro também que eu tô viciadinha por aqui é esse perfume que já é lindo desde o frasco, vou mostrar pra vocês, ó, o Love You. Eu acho mais bonito quando a gente vira ele assim, né, que as... não sei se são duas pétalas de rosa, de alguma flor, não sei, mas quando a gente vira ela se encontra e forma o coração certinho, assim não fica muito legal. Eu não sinto aqui nada assim do DNA Davon, esse perfume é engraçado que o cheiro dele me lembra perfumes do Boticário. Ele tem aquela vibe do Love You, ele tem essa vibe de perfume, não tô dizendo que eles são parecidos, mas isso aí é essa vibe. Se você gosta desse tipo de perfume, provavelmente esse aqui vai te agradar e, gente, aqui também tem uma frambuesa, bem gostosa, tá bem assim, é... logo na saída você sente umas frutas assim, umas azedinhas e também tem uma pegada de espumante. Que perfume gostoso também. Love You, que é um grande acerto também da Casa Avon. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o verano em Firenze, faz pouco tempo, né, que ele chegou, é um perfume assim no lançamento da Casa Boticário. Roxinho, tem cheiro de uva, mas depois aparece morango. Algumas pessoas não sentiram esse cheiro de morango, inclusive eu não senti... vou corretar... Não senti o cheiro do morango, quando eu testei ele, assim que eu borrifo e sinto aqui, vem um cheiro de uva. Engraçado, eu não sei, me lembro a tuberosa. E a tuberosa não está entre as notas, pelo menos a marca não divulgou, mas... Dá um cheiro assim de uma tuberosa. E a tuberosa em alguns momentos, dependendo como ela tá trabalhada, ela não se remete à uva. Mas depois que passa um tempo assim, que começa a secar, eu comecei a procurar o morango e eu achei. Só que não é um morango, é... derivado de morango. Eu sempre falo que o sintético que eu digo são os derivados de morango. Não é, é ele mais natural. E como a gente sente tanto morango balinha, escorso de morango, morango sintético... Quando a gente sente morango, de fato, acaba gerando uma dúvida no cheiro, né? Se realmente é morango, o que que não é. Então por isso que eu falei que eu procurei, mas enfim, achei. Também é um vice por aqui, o verano em Firenze. E mais um perfume que eu tenho vontade de usar toda semana. Aliás, toda vez que eu uso, eu tenho vontade de usar ele de novo. É esse daqui, que ainda bem que eu comprei. Patrícia Bravanel Essence. Gente, esse daqui é um perfumão. Eu também trouxe pra mostrar pra vocês o Patrícia Bravanel Joy, porque também tá no vício por aqui. Então vamos falar do Essence. É um perfumão bem abanilhado. É perfumão mesmo, fixa, projeta bastante, deixa aquele rastro. Só que esse aqui é pegado, assim, pra quem gosta de um perfume mais forte, mais potente, mais marcante. Essa é a proposta desse. Em contrapartida, a marca agora lançou também o Patrícia Bravanel Joy. Que é mais delicado. Algumas pessoas nem gostaram dele, porque falaram, ah, é fraco e tal, mas não. Sabe o que eu entendi daqui? Que tem um mais potente e um menos potente. Eles não têm o mesmo cheiro. Eles são apenas da mesma linha. Mas parece que fizeram agora um Patrícia Bravanel Joy. Joy significa alegre, né? Alegria. Assim, mais tranquilo, entende? Porque nem todo mundo gosta de perfume bomba. Tem gente que não, que gosta de um perfume mais tranquilo. Porque existem pessoas que têm chaqueia, que, enfim, alergia, passam mal. Tem gente que gosta de um perfume mais intimista. Então acredito que a proposta da marca foi exatamente essa. Inclusive, apesar de gostar muito do Patrícia Bravanel Essence, atualmente eu tô mais numa vibe de um perfume assim, mais rosa, mais tranquilo. Por isso eu gostei muito desse Joy aqui também. Só que esse daqui, gente, eu sou muito apaixonada. Então, assim, são dois perfumes que por aqui também tem sido vício. E socorro, eu preciso parar de usar. Outro também que chegou, já é lançamento, mas é porque aqui na internet, né? O lançamento é tudo muito rápido. Então parece que os perfumes são ultrapassados. Daí você pensa, poxa, não é mais lançamento. Mas às vezes o perfume tem um mês que foi lançado. E às vezes ele nem está à venda ainda e a gente fica pensando que não é mais lançamento. Porque como eu disse aqui, é tudo muito rápido. Mas sim, é um lançamento, é o último perfume da linha, né? Biografia. Esse é o Biografia Encontros. E eu sempre falo com vocês que pra mim ele veio de encontro mesmo. Porque é uma fragrância que se encaixou comigo, sabe? Já tô toda cheirosa. Toda misturada. Ah, é um perfume que se encaixou bem com a minha pele, sabe? Ele tem uma pegada... Se ele não estivesse na linha Biografia, estivesse na linha Luna, sabe? É tranquilo também, porque eu acho mais... Ele tem mais puxado pra linha Luna, sabe? Ele me lembra o DNA do Luna tradicional, alguma coisa ali. Ele me lembra mais a vibe dos Lunas, gente. Que perfume gostoso, que perfume elegante, que perfume maravilhoso. Ele é tudo de bom. Que é a Biografia Encontros. Eu ainda não vi, gente, ninguém falando mal desse perfume. De repente você não gosta. Me conta aqui nos comentários. Pode ter alguém que não gosta, mas eu não vi ninguém falando mal ainda desse perfume. Ele é muito maravilhoso e viciante. Também trouxe aqui pra mostrar pra vocês mais um perfume que é viciante e que quando eu uso eu quero continuar usando. Esse aqui da Xugar Garota. Esse aqui é o Juicy Sugar. Ele é inspirado no Ansolance. Se não tem o Ansolance, mas mata minha vontade de ter esse daqui. E, gente, ele é uma bombinha. Se eu fosse definir o cheiro dele pra vocês, eu diria que é jujuba e talco, sabe? É uma mistura. É louco dizer isso, né? Nossa, jujuba com talco. É porque é um perfume atalcado, né? Por conta das notas dele. Você sente que ele é um perfume atalcado, mas ele é docinho da jujuba. Perfeito. Olha que coisa mais linda desse frasco aqui. Eu não sei. Eu acho que ele tá até esgotado. Mas eu deixo o link da lojinha caso alguém queira ver, né? Se interesse. Vende pela Shopee. E, gente, esse perfume aqui, ele fixa mais de 12 horas na pele. Ele gruda. Eu borrifo sempre aqui, né? Falo com vocês. Aí eu mexo assim. Eu sinto ele exalar, sabe? Ele saindo do meu cabelo. Ele é maravilhoso. Isso também é um vício. Toda vez que eu uso, eu quero continuar usando. E por último, e não menos importante, trouxe outro vício aqui, ó. Vocês já vão ver onde já tá descendo o meu perfume. Que é o Kiss Minal da Eudora. Que ele só tem um defeito. O frasco dele é de 50ml. É muito pequenininho, gente. Só tô confirmando se é 50 mesmo ou se é 30. Olha aqui que nenenguinho esse perfume. É muito nenenguinho. Muito pequenininho. Então, esse daqui é o meu famoso cheiro de maçã do amor que, enfim, eu encontrei. Esse perfume aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Lá, viu? Ele tem a nota de maçã do amor, mas eu não sinto. E eu sempre esperei por um perfume de fato, assim, que eu sentisse, nossa, é o cheiro da maçã do amor. E aqui eu sinto. Algumas pessoas não sentiram e tá tudo bem. Não é que ele não tenha o cheiro, é porque a nota tá aqui e, de repente, o nosso olfato, ele não alcança. Porque a gente não sente cheiros iguais, né? É, eu sinto a maçã do amor. Aí, de repente, alguém vai sentir ele, vai sentir uma cereja. Então, assim, não tem como dizer, ah, parece ou não parece, porque cada um tem a sua percepção. Nada como testar na sua pele você sentir. Aqui no YouTube a gente fala, né? A gente dá uma ideia, né? Ah, é um perfume doce. Aí você pensa, ah, eu gosto de doce. Provavelmente eu posso gostar desse. É um perfume doce. Eu acho ele até um perfume, assim, um pouco misterioso, porque ele vai mudando no decorrer, sabe? Ele não é linear. Ah, ele sai de um jeito, tem a saída dele, depois as notas vão evoluindo. Muito gostoso, mas sim, a maçã do amor está presente e eu consigo sentir. E eu me apaixonei pelo Kisminal, que é um perfume da Eudora. Eu não sei se eu disse a marca. Então, esses são os perfumes que, socorro, eu preciso parar de usar, porque senão eles vão acabar muito rápido. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo!